A SCGAS iniciou sua atuação no Estado fornecendo gás natural para os segmentos industrial, automotivo e comercial, oferecendo vantagens como economia, fornecimento canalizado e segurança. Ao iniciar o fornecimento para as residências, surge o desafio. Como fazer o mercado perceber o valor em um novo tipo de gás? Acostumado com o botijão, o público não percebia as vantagens do GNR. A SCGAS começou a mudar essa percepção em Criciúma, posicionando o GNR através da inovação. Para divulgar este posicionamento, foram executadas várias ações de marketing, além de campanha publicitária. Com o conceito Sua Vida Merece Evoluir, a campanha teve início com um outdoor teaser, fazendo o contraponto entre o antigo e o novo. Na segunda fase, a campanha passou a destacar as vantagens do GNR nos anúncios, spot de rádio e materiais de vendas. O resultado foi surpreendente. 3.283 clientes residenciais contratados, superando em mais de 40% a meta inicial de vendas. Esses números só foram alcançados graças à estratégia de marketing, que contemplou desenvolvimento de produto, estratégia competitiva, relacionamento com a comunidade, comunicação de valor, participação em eventos, comercialização e pós-venda diferenciado. A experiência em Criciúma consolidou o modelo de entrada do GNR em novos municípios. É um sucesso do projeto Criciúma Residencial que está levando a SCGAS a expandir sua atuação residencial para outras praças.